A gente vê com muito bons olhos essa proximidade entre o Congresso do Brasil e o Congresso do Japão pelo bem dos nossos povos. Muito obrigado, Excelência. Muito bem. Agradeço as palavras de todas, a senadora Anamélia, a senadora Elio Gisele, o senador Aluísio, o senhor presidente, pela ordem, o governador, o senador Omar Aziz, que é senador pelo Estado do Amazonas, não precisa explicar o que é a importância desse Estado que, de alguma maneira, é sinônimo de Brasil. E a nossa relação com a colônia japonesa, com o povo japonês, é muito forte. O Amazonas tem uma relação de amizade com o povo japonês e eu, como governador, tive a felicidade de pedir desculpas ao povo japonês pela perseguição que houve no município de Parintins aos japoneses que ali fizeram uma cultura importante da juta e da malva. Grandes contribuintes para o desenvolvimento da região amazônica. E hoje, grandes empresas japonesas e mundiais, como a Motor Honda, Yamaha e outras que eu não vou citar aqui, estão instaladas no Polo Industrial de Manaus. Para mim, é uma honra muito grande recebê-los. Tenham no povo amazonense uma relação de amizade que já tem há muitos anos, há mais de 100 anos que o povo japonês ali se instalou no meu Estado. E quero dizer o respeito que tenho pelos japoneses, o respeito que tenho pela cultura e, principalmente, pela determinação do povo japonês. Então, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui e nós nos sentimos muito honrados por isso. Muito bem. Sr. Presidente. Agradeço as palavras do ex-governador e senador Maraziz, senador Gladys Cameli. Sr. Presidente, eu também faço aqui a importância que os japoneses fazem como exemplo para o mundo. Quero dizer que estive no Japão, estive em Tóquio há 60 dias atrás e me chamou muito a atenção a educação do povo brasileiro, do povo japonês, me perdoem, a educação, a determinação e a coragem. Parabéns. Vocês são um exemplo para o mundo e fazem um bem-estar para o mundo da atualidade. Muito obrigado. Muito bem. Eu só queria aqui, e simbolicamente estou na presidência, porque o meu cargo, a função de vice também é de trabalhar o plenário, dar as boas-vindas, saudar os colegas senadores. Mais uma vez, agradecer ao vice-presidente do Senado japonês, o senhor Azuma Koshihichi, pela acolhida que me deu no Japão, em novembro passado, o senador Yoshida e o senador Shimba. E dizer que a comunidade nipo-brasileira ajudou a fazer com que o Brasil fosse um pouco a cara do mundo. Nós brasileiros, os passaportes dos brasileiros, eles vão de uma feição oriental a uma feição africana, talvez seja o único país do mundo que tenha essa pluralidade de fisionomia. E, para nós, isso é a riqueza nossa, a riqueza da nossa cultura, do nosso povo. Mas a relação com o Japão foi mais longe. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Posso dizer, sem risco de errar, que quase todos eles têm também hábito de comida japonesa, ou seja, se enraizou a cultura japonesa no Brasil. Em todas as nossas cidades, é usual uma alimentação de origem japonesa. E a senadora Anamélia lembrava, são mais de um milhão de descendentes japoneses que temos aqui no Brasil, dos 3 milhões de descendentes japoneses que tem no mundo. Então, o Brasil, de fato, é um país muito importante nessa história da presença dos japoneses japoneses no mundo. E reafirmo aqui o que ouvi do senador Aloysio, dos colegas e que eu mesmo proferi. Se estamos tão próximos do ponto de vista da cultura, da miscigenação dos nossos povos, nós precisamos estreitar a relação entre os nossos parlamentos. Nesse 120 anos de relação oficial entre nossos governos, nossos países, eu acho que não avançamos tanto como deveríamos e como podemos na relação entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento japonês. E acho que todos nós deveríamos nos oferecer para fazer com que a relação entre os parlamentos esteja à altura dessa relação cultural, histórica, de amizade, que faz uma espécie de fusão entre nossos povos. Então, muito obrigado e sejam bem-vindos. Eu vou passar a presidência para o senador Dario. Pela ordem, Sr. Presidente. Pois não. Pela ordem, senador Aloysio Nunes. Sr. Presidente, eu peço a palavra, baseada no artigo 218, combinado com o artigo 221 do Regimento Interno, para solicitar a inserção na ata dos nossos trabalhos do voto de pesar pelo falecimento ontem, dia 5 de outubro, do doutor Luiz Desiderio Borges, que ocorreu na minha cidade natal em São José do Rio Preto, e apresentar também condolências à sua família. Luiz Desiderio Borges foi um extraordinário amigo, de muitos e muitos anos. Desde a minha primeira eleição de deputado estadual, Luiz Desiderio trabalhou comigo, me apoiou numa relação que ia muito além da política, uma relação de profundo afeto e de compartilhamento de propósitos e de ideais. Luiz Desiderio nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Direito na Faculdade Cândido Mendes e mudou-se para São José do Rio Preto, onde se casou em 1957 com dona Maria Helena Ribeiro Borges. Esteve com ela duas filhas, a Marta Helena e a Sandra. Luiz Desiderio exerceu a advocacia em São José do Rio Preto e, em 1983, mudou-se para Paulo de Faria, uma cidade da nossa região, onde começou sua carreira política, inicialmente como chefe de gabinete do prefeito Enes Fonseca, e depois enraizou-se na política de Paulo de Faria, tendo sido prefeito e excelente prefeito por três vezes daquele município. Tinha muita militância em todas as associações do municipalismo paulista, a Associação de Municípios da Araraquarense, a minha região, que presidiu por duas vezes, e também na Associação Paulista de Municípios. De tal forma que, quando fui nomeado secretário-geral da Presidência, eu fiz questão de convidar o meu amigo Luiz Desiderio Borges para me assessorar exatamente nessa área de relacionamento com os municípios brasileiros. Ele faleceu ontem, quando completaria 75 anos. E o seu último cargo público foi na Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, junto ao Escritório Regional de Planejamento, sediado em São José do Rio Preto. É, portanto, com muito pesar, com muita tristeza, que eu faço esse registro. Muito obrigado. Então, esta presidência se associa também aos votos de pesar propostos por V. Exª e solicito a mesa diretora que transmita as nossas condolências. Em seguida, dando continuidade aos nossos trabalhos, encontra-se inscrito o senador que representa o Rio Grande do Sul, Estado vizinho de Santa Catarina, esse atuante companheiro Paulo Paim, a quem conceda a palavra pelo tempo regimental. Se V. Exª me permite, antes de assumir a tribuna, encontra-se sobre a mesa e a presidência lembra, as senhoras e senhores senadores e todos os parlamentares, que está convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, quarta-feira, dia 7 de outubro do Corrente, às 11h30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinado à apreciação dos vetos apresentados, ou melhor, apreciação dos destaques apresentados aos vetos presidenciais de nº 21, 25, 26, 29, 30 e 33 de 2015 e dos vetos presidenciais nº 37 e 38 de 2015, dos projetos de lei do Congresso Nacional de nº 2, 3, 4 de 2015, e também de outros expedientes. Com a palavra, V. Exª, senador Paulo Paim. Senhor presidente, senador Dario Berg, eu falo já do anúncio de V. Exª. Senhor presidente, eu confesso que é uma chateação isso, não é? As pessoas viajam, vêm para cá, da terça jogam para a quarta, da quarta jogam para a quinta, depois jogam para dali a 15 dias. Como se as pessoas tivessem tempo e dinheiro para pegar avião, pegar ônibus, para vir aqui participar do debate de vetos ou de projetos? Sinceramente, eu acho que é uma certa irresponsabilidade. Você não pode fazer isso com as pessoas. Desde quanto nós estamos empurrando com a barriga a apreciação de vetos? Desde abril, senhor presidente, desde abril que a gente disse que vota, mas não vota. Olha, vamos votar, hein? Ô moçada, pode vir. Ah, enganei vocês. Não vamos votar mais. Aí eu calculo os velhinhos do Aego, senhor presidente, que me mandam aqui correspondência pelo WhatsApp, dizendo, mas Paim, o que a gente faz? Vamos embora? Voltamos amanhã? Eu digo, não sei. Está sujeito a amanhã dizer que não vai votar de novo e vão jogar para outra semana ou para o mês que vem. Eu acho sinceramente uma irresponsabilidade. E do Senado não foi. O Senado estava lá com 60 senadores. A Câmara não chegou a 200. Eu quero fazer mais uma vez, senhor presidente, um apelo ao bom senso. É o mínimo de respeito a esses milhares e milhares de idosos, de aposentados e pensionistas que também estão esperando a votação dos vetos. Eu sempre digo, cada um vote com a sua consciência. O pior de tudo é não votar. É não votar. É tirar as pessoas para bobo como brincando do gato e o rato. Eu pego vocês, hein? Eu solto vocês. E aí as pessoas ficam na expectativa. Vamos torcer que amanhã a Câmara dos Deputados assuma a sua responsabilidade e vá votar. Senadores, repito, estavam lá em 60 senadores, mais do que o suficiente para dar coro para votar a matéria. Mas essa mesma indignação que eu fico da não apreciação de vetos, eu quero também falar de novo, senhor presidente, do que foi feito em cima da medida provisória 680, onde o termo é esse que eu vou usar mesmo. Botar uma emenda picareta no meio de um texto que não tem nada a ver. Senador Gabaldário Bajo, na época do ex-presidente Fernando Henrique, eu fui contra a um projeto desse tipo, mas pelo menos ele de cabeça erguida mandou o projeto, fizemos um bom debate, perdemos por dois votos ou três na Câmara, mas aqui no Senado ela foi arquivada. Mas foi no... é legítimo, é democrático. O que não pode é pegar uma medida provisória, que é a 680, acordada por todos nós, inclusive por mim, que ali construímos uma saída que, em época de crise, poderá haver a redução da jornada e o trabalhador das horas não trabalhada, ele deixa de receber em torno de 15% só daquelas horas. Uma parte o empregador pega, outra parte o governo paga. Fizemos um amplo acordo. E, de repente, eu ligo para os líderes do governo, para os ministros, dizem, pai, isso não estava no acordo. Miguel Rosseto não me ligou ontem e hoje. Tem nada a ver com esse acordo que ele fez. Ele não valorizou o termo. Esse moço, esse deputado, não sei influenciado por quem, colocou uma emenda que não estava. Não estava no teatro, não estava no palco, não estava no correto, não estava em lugar nenhum. É essa a minha indignação, senhor presidente. Porque se o jogo é limpo e transparente e a gente perde, faz parte da democracia. Bom, perdemos. Vamos trabalhar para vetar, enfim, vamos trabalhar para derrubar o veto. Mas, quando é feito na surdina, tipo um malandro, aquele malandro que pensa que ganhou, mas não ganhou, que vai perder. E eu ainda descobri ontem, senadora Anamélia, que a emenda é do meu amigo Peronde. Pior que eu digo o meu amigo Peronde. Um deputado do qual eu sempre tive o maior respeito, me dou bem com ele. Fiz campanha com ele já, ele para fazer aula e eu para o Senado. Aí tive, de fato, um desencontro com ele agora no plenário lá do Senado, do Congresso, porque, eu digo, olha, a marca trabalhista tem muito a ver com o solo gaúcho. De lá saiu Getúlio Vargas, de lá saiu João Goulart, de lá saiu Pasqualini, lá saiu o Nel Brizola. E como é que a gente vai rasgar a CLT assim? Que não fosse um gaúcho, pelo menos. Se tivesse que fazer um jogo sujo, que ele contratasse alguém como contrato, às vezes, e botasse alguém e fazia esse jogo sujo. Claro que eu ia pelear até o último minuto, nem que fosse no cabo do facão para que ele não revogue a CLT. O projeto é muito pior que a terceirização. A terceirização que a gente peleia tanto, conversa tanto, e eu tenho viajado o país, é fichinha perto dessa emenda. Que essa emenda diz, a não ser a Constituição e acordos internacionais, no Brasil o que vale é o acordado dentre as partes. Bom, o que dele a CLT tem, então? Foi para o espaço? É uma baita sacanagem. Não dá para concordar com isso. Eu até acho que, de forma administrativa, o presidente da Câmara do Senado pode retirar essa emenda, porque ela está numa MP que não trata do tema em si. Eu fiz o questionamento ao presidente Renan e ele ficou de me dar a resposta. Mas já existe, claro, destaques para tratar dessa questão. Eu digo com muito respeito ao Peronde, e tratei assim ele. Peronde, retira essa emenda, Peronde. Tu calcula tu entrar para a história do povo higaúcho brasileiro como o senador que revogou a CLT. Mas eu não quero isso para o meu pior inimigo. Não quero mesmo. O cara é meu inimigo, é meu adversário, faz parte do jogo político. Não quero isso para ninguém. Peronde, na do Rio Grande do Sul, eles estão já tratando dessa tua história e essa tua vida, nesse aspecto de entrar para o mundo, para o Brasil, para o Rio Grande, como o homem que revogou a CLT. Você não merece isso, Peronde. Pensa bem. Teus filhos devem estar ouvindo, inclusive, na minha fala agora. Tua esposa também. Teus colegas no teu bairro, aí no Rio Grande, também. Os sindicalistas aí em Passo Fundo e região também, Peronde. Tu acha que como é que eles estão se sentindo? Será que o Paim está mentindo? Não estou mentindo. E o pior que eu descobri hoje, que a emenda era dele, eu queria que não fosse de um gaúcho, pelo menos. Pelo menos isso. Mas pegou e descobri que a emenda é tua, rapaz. Tu que eu vou mandar tirar lá do meu gabinete, que eu tenho, no momento que nós tivemos uma foto, numa grande caminhada dos aposentados, tu está lá no meio. Não queria tirar, porque é uma caminhada, uma caminhada de aposentados, ele caminhando comigo. Tu acha que a tua família vai gostar disso? A minha não vai gostar se eu fizesse algo assim. No mínimo ia me xingar. E eu tenho o maior respeito pela tua família, e tu sabe que eu tenho, pela tua luta na saúde. Mas apresentar uma emenda para revogar a CLT, ainda meio no contrabando. Olha o que eu disse antes. Lá atrás, em 2001, foi um debate franco e aberto. Perdemos lá e ganhamos aqui. Eu estou esperando, senhor presidente, de que essa emenda não vai ser votada aqui no Senado, vai se resolver esse impasse na Câmara. Eu vou voltar a me dirigir ao Peronde como meu amigo, como ele sempre foi, do PMDB, do MDB do passado e de alguém que eu tive em diversos debates, com o maior respeito, eu falando sobre direitos de trabalhadores, ele falando de saúde e combinando, inclusive, a forma de atuar em diversas vezes. Então, é pergunte, eu não tenho bronca nenhuma de você, até porque eu não guardo rancor de ninguém. Eu quero o teu bem, da tua vida como homem público. Que Deus te ilumine e que tu mude de opinião. Fica aqui um pedido que eu te faço em nome do povo brasileiro e não só do povo gaúcho. Tu tirasse a CLT, inclusive das domésticas, a doméstica que se pegou há tantos anos, nós aprovamos agora aqui a regulamentação do direito da doméstica. Não vai valer mais nada. Não vai valer mais nada. Tudo aquilo que foi feito aqui por Benedita e por todos os senadores depois que trabalharam e construíram, não vale mais também, que vai valer o negociado entre as partes somente. Enfim, Sr. Presidente, eu deixo por escrito aqui o meu pronunciamento, que mostra a minha preocupação. Fiz uma reunião agora, ainda com todas as centrais e confedegações. Eu pedi para eles que vamos dialogar, vamos buscar saídas para resolver esse impasse e aprovar a medida provisória 680, mas da forma que foi combinado com todos, sem esse contrabando que ali foi colocado. Quero também, Sr. Presidente, como o meu tempo já está terminando, deixar registrado aqui a minha posição em relação ao Aeros. Eu estou muito, muito solidário a eles. Me abracei há pouco tempo neles, eles choraram. Eu estava tão brabo que quando eu fico brabo, eu não choro, mas eu choro também, viu? Não teve razão de dizer que eu choro. Mas eu estava tão brabo, mas eles choraram. E daí, Sr. Presidente, o que a gente faz? Fico aqui para amanhã? Digo, olha, eu fico aqui. Agora, se vai votar ou não, não sei. Porque eles dizem que votam, mas não votam. Chega na hora e não aparecem. O senador estava aí. Fica aqui meu carinho enorme aos companheiros do Aéreo, na expectativa de que essa matéria seja votada e os vetos sejam apreciados. Quanto aos vetos, cada um vote com a sua consciência. Eu sempre digo, o pior de tudo é não votar, não votar. Votem! Senador Requião, sabe o respeito que alguém que eu tenho por V. Exª, sempre é uma alegria para esse senador receber uma parte. A possibilidade é uma parte, Sr. Presidente? É alegria, senador. Tive eu hoje ao ver a sua reação.